Salve galera! Beleza? Eu sou o Alex e hoje nós estamos de volta em Jurassic World Evolution Esse jogo incrível que a gente tá criando um parque dinossauro a cada dia a mais E eu queria agradecer logo de início a todos vocês que estão acompanhando essa incrível série Porém, estão me ajudando comentando Porque igual eu já expliquei, eu nunca joguei esse jogo e nunca vi vídeos de pessoas jogando Então, resumindo, eu tô aprendendo jogando e lendo os comentários Só isso que eu vou fazer Porque eu acho que se eu ficar vendo muito vídeo, vai perder a graça que é jogar esse jogo incrível E eu separei aqui três comentários que eu tava dando uma olhadinha que me ajudou muito O primeiro foi do Pedro Ângelo Ele falou pra mim fazer mais um Carnotauro e colocar ele junto com o outro Em um local de observação pros carnívoros Porque isso daí vai aumentar o nosso rendimento no parque E o nosso querido amigo Jonas, que é o nosso inscrito, ele comentou Que tem uma coisa que dá pra colocar água, retirar árvores na paisagem E pra gente fazer uma jaula do Ceratossauro no hotel Isso foi uma dica que me ajudou muito, mas muito mesmo Porque eu comecei a demolir e eu já fiz um lugar específico aqui Pra gente criar uma nova jaula separada pros carnívoros Vai ser bem aqui atrás E por último, o nosso querido Gustavo Pontes Falou pra gente criar jaula separada pros carnívoros e herbívoros Que é o que a gente vai fazer O que eu fiz em offline? Eu deixei o jogo jogando aqui, deixei andando pra gente conseguir um pouco de grana E eu acabei fazendo outro laboratório de criação aqui Pra conseguir fazer só os carnívoros desse lado E aqui atrás, eu coloquei uma outra estação de energia pequena Pra conseguir gerar energia pra essa jaula Eu vou organizar tudo hoje Então a gente vai ter que começar a partir de agora Porque esse episódio parece que vai ser grande, tá? Então você que tá curtindo, não esquece de deixar o like E de entrar no meu Discord Que tá aí que a gente conversa lá Top, e logo mais vai ter live Vamos começar então, galera O que eu quero fazer hoje? Ratando grita onde, cara? Esses gritos tudo bem? Susto, cara Achei que tinha algum grito normal assim Deixa eu ver se pessoal Tem algum dinossauro fora? Cerca quebrada! Eu sabia que eu tava escutando grito Ah, cara Tá me tirando O que aconteceu justo agora Eu tenho tanta coisa pra fazer E o dinossauro tá brincando comigo aqui Solicitação entendida Tá, deixa eles ali Que a gente vai ter que arrumar as coisas rápido, gente Tá vendo? Tá vendo? Porque a gente tem que arrumar isso antes Calma Vamos tirar essa cerca aqui Sai, dinossauro Pronto Vai resolver o problema agora Essas coisas acontecem Justo na hora que eu tô cheio de coisa pra fazer Aqui no parque, né? Vai, acertam aqueles artilídeos logo, parceiro Vai Acertou? E o bom que agora A gente tem duas ilhas, né? A ilha muerta E essa daqui Beleza Problema resolvida Agora é só deixar ali Meio que se acostumando Vamos dar uma olhadinha aqui no centro de expedição primeiro Eu quero ver o que a gente vai encontrar De dinossauro novo Vamos dar uma olhadinha O que tem de interessante pra gente aqui Aqui pra cima vai ter um anquilosauro Anquilosauro Coritossauros Cara, que zica Coritossauros Coritossauros Dracorex Anquilosauro E tem... Eu vou pegar esse daqui, galera Esse aqui acho que é melhor Como é que eu faço pra conseguir Melhorar aqui Equipe de escavação Tem como melhorar aqui Equipe de escavação? Upgrade Velocidade Tem pesquisa sobre isso daqui Mas eu acho que aqui eu já completei tudo, tá? Não vai ter mais pra isso aqui, não Beleza Vamos deixar pesquisando ali Vamos vender os nossos fósseis aqui Que a gente tem pra vender Pra gerar dinheiro Opa Estrutiou mesmo Vamos deixar aqui Vamos lá, então Eu vou ter que criar agora A jaula do nosso Dinossauro carnívoro Vou fazer Bem aqui atrás Pra ficar tudo organizado Vamos rápido, então Vou pegar a cerca A normal E vou interligar aqui, ó Beleza O que eu vou fazer? A primeira parte torta A segunda Retinha Terceira reta Quarta reta Quinta torta A do meio Vai ser reta Beleza Agora eu tenho que fazer aqui Ficar simétrico o negócio Pelo amor de Deus Só depois da agonia Ó, já não ficou simétrico aqui Já não ficou simétrico Aí me complica Sou chato, galera Desculpa Ah, o terreno tá torto Vamos retar esse terreno aqui, então Olha que maravilha Terreninho reto, galera Outra coisa Terreninho reta, hein Olha que lindeza Que fica nos parques Maravilha de se ver Ainda tá torto Acho que é do negócio mesmo Tá, acho que vou ter que fazer Reto Reto Ah, ficou no formato legal até, cara Daria pra gente fazer maior? Eu vou fazer maior Fazer maior Fazer maior Porque depois pode ter perigo Vamos lá Aqui, ó Pronto Agora que a gente vai ter que fazer Olha, a gente completou uma missão sem Sem fazer nada Eu vou ter que usar isso daqui Sabia que você tinha um talento nato O seu business está no seu sangue Pra tranquilizar você Porque eu vou levar ele pra lá E agora? Estão dizendo por aí Sua descoberta parece ser muito importante Isso me parece ótimo Vamos colocar aqui pra fazer outro Ceratossauro Beleza A dica de vocês foi incrível, cara Vamos fazer a dica do nosso inscrito Então Tem que colocar um portão aqui também, né Eu acho que eu vou colocar o portão aqui Não Acho que o portão aqui fica mais seguro É Beleza Eu tô achando que não é esse portão, galera Fazer outro portão aqui melhor Esse aqui é melhor, fi Ah não, é o portão certo que eu tô arrumando Tudo certinho aqui? Tudo certo E aquele negócio de exposição Eu vou colocar aqui, ó Aqui, galera Vai ficar muito massa aqui, cara Aí, agora sim Já começar a fazer dinheiro direito nesse negócio Pronto, meus lindos Vamos lá transportar agora aquele Ceratossauro Pra cá Beleza Depois a gente organiza isso aqui melhor Depois a gente coloca uma cercada assim pra separar Mas por enquanto vai ter que ficar assim, galera Agora que a gente já conseguiu fazer a nossa jaula de carnívoros separada Aí a gente vai ter que arrumar essa parte Tipo, o que eu pensei em fazer? Vocês viram que eu já comecei a colocar uma estrada na parte de trás Vamos então primeiro deletar tudo isso daqui Aí a gente vai precisar limpar essa parte toda Vamos tirar todas essas árvores daqui Tira tudo Tira tudo mesmo A gente vai ter que limpar esse negócio da melhor forma Olha o espaço aqui atrás Que a gente tem pra fazer um parque Olha isso daqui Tem muito espaço, cara Eu que não tava sabendo utilizar isso Olha aqui atrás tem mais espaço ainda Eu vou limpar tudo isso Doença contraída Vamos já cuidar dessa doença Antes que dê caquinha Vem cá, guarda florestal Vamos colocar aqui uma tarefinha pra ele Medicar Tá, faltou só alguma coisa aqui que eu esqueci, gente De colocar a comida dos carnívoros Paisagismo Vou colocar algumas árvores Isso daqui vai ficar, sei lá, bonita Não, assim ficou feio Muita árvore não Vamos colocar menos árvores Ai, mano, coloquei muita Uma aqui, sei lá Outra aqui Outra aqui Vamos colocar uma árvore pra eles aqui Outra água aqui E sei lá, outra água aqui atrás Beleza, agora falta a gente colocar a comida deles Opa Melhore a ilha para 3,5 estrelas Tá, 2,9 A gente vai ter que aumentar isso agora Tá, agora falta a gente colocar a comida deles, né Cenário Ah, deixa eu colocar um negócio bonitinho depois Alimentadores Vamos colocar Aqui Vamos colocar um separado Um em cada canto Pronto Agora sim Depois a gente decora mais Ó Mas só isso aqui Já vai dar uma melhorada enorme no nosso parque Nosso parque foi pra 3,2, cara Só com isso daqui Bom, agora a gente vai ter que arrumar essa parte Agora eu posso deletar finalmente Essas coisas aqui esquisitas que eu coloquei Deleta você Deleta Deleta Tudo aqui de alimentador E essas linhas Deleta tudo Aqui a gente vai fazer um negócio bem organizado Eu quero colocar Dinossauros separados por classe Ai, mano Calma, mano Tá me tirando, cara Cara, deixa eu terminar de fazer minhas coisas aqui Dinossauro Quebraram o cerco aqui Cara, esse dinossauro eu vou colocar ele muito pra dormir Ah, mas eu vou ter que arrumar essa cercana Se você chegar aqui, pilantra Vai rápido Ai, que dinossauro chato, cara Nossa, eu vou ter que muito arrumar esse aqui agora, galera Não tá dando mais não Tá, vamos arretar primeiro isso daqui Vou deixar reto Vai ficar bem bonitinho isso aqui, retinho Só que não tão retos também, né Pelo amor de Deus Beleza Tudo lido, tudo perfeito Agora que vai ser a hora, galera Aqui atrás vai ser outro parque De herbívoro também Então eu já vou ter que fechar isso aqui agora Aqui, ó Olha a ideia Que massa que vai ficar, velho Nossa, vai ficar muito lindo, galera Dois parques aqui, ó Dois centros de herbívoros Vamos transportar os dinossauros Anotada a ordem de retirada de espécie Agora a gente vai ter que começar a organizar isso daqui Primeiro Vamos demoler Você e você E vamos colocar assim, ó Pronto Bem melhor Aqui a gente tem mole Ah, já tá começando a dar uma cara nova pro nosso parque, velho Depois eu chego nisso Eu vou só fazer aqui as partes mais principais Pra não precisar ficar correndo esse risco Dá pra colocar outros centros? Mentira, dá pra colocar outros centros Dá pra colocar outros centros Mentira, galera Meu Deus Beleza Aqui o que a gente pode fazer? Aqui a gente vai colocar mais alimentadores Pra ficar melhor Jerbivo, no caso Vou colocar até uns peixes aqui Sei lá mais que precisa Ah, você E você Pronto Agora não tem nem porquê Eles ficarem fugindo Aqui atrás tudo bem? Vamos soltar nossos Dinossauros Eles não brigam entre si não, né? Ou brigam? Tomara que eles não brigam entre si não Se brigar, lascou Tá, eles são Beleza Beleza Comida pra eles aqui Não vai ter problema nenhum Ah, você não tá indo perto da porta Pra quebrar, né? Você acabou de nascer, cara Bicho, eu meto uma boca na ovelinha, cara Tudo bem Libere um Dracolex Com avaliação 28 Tá, já a gente faz isso Eu tenho que organizar meu Aqui primeiro Que tava bem complicado A situação Tá, dinheiro A gente tá fazendo bem Então tá bem tranquilo Tem gente gritando Que susto, cara Tem gente gritando ali do nada Tá Tá, vamos continuar então A nossa estrada aqui Beleza A estrada vai ter que fazer aqui, ó Na verdade Eu vou continuar a parte daqui, ó Saca a sua ideia, galera E aqui no meio a gente faz outra parte de parque, tá ligado? Pra deixar o dinossauro Por que eles tão correndo, cara? Não é possível que o dinossauro tá batendo aqui de novo Se tivesse, já ia ficar bolado Acho que não tá, não Tudo bem, então Vamos lá Vamos colocar aqui, então, primeiro Vamos tirar essa água E aqui Eu vou colocar pra ficar mais fácil Outro centro, galera Porque eu acho que é mais fácil Do que a gente ficar Transportando o dinossauro toda hora, sabe? Eu acho que rende mais Só que a gente coloca outro centro Se bem que vai tomar um grande espaço Do lugar aqui, né? Mas tá tudo bem Vou colocar ele aqui, ó Ou não? Acho que não, galera Eu vou fazer o seguinte, mano Dracorex Você não tá fazendo o que eu tô pensando Acho que ele tava batendo aqui na jaula Ele tá batendo na jaula Cara, ele tá com fome O que ele quer? Eu não sei Eu vou colocar esse Dracorex Sem outra jaula Não, bom que o nosso look primeiro tá muito bom Opa Use o centro de expedições Para descobrir Um fóssil de herbívoro pequeno ou médio Tá, vamos lá, galera Vamos fazer isso aqui logo? Tá dando B.O. já Tá chato esse dinossauro Tá canante toda hora E aqui no centro Essa energia é onde? Isso aqui é um problema Colocar energia aqui perto Beleza, acho que vai resolver o problema daqui Vamos mudar a marcha aqui no processo Porque, pelo amor de Deus Eu vou transferir aqueles Dracorex pra cá, galera Então dura muito trabalho Prontinho Ai, quatro lugares sem energia Quando nem um problema é outro, né, cara Ai, já tem que colocar a coisa aqui perto Ai, que beleza, viu Dá pra gravitar mais um aqui? Vai ter que dar Aqui atrás, né Aqui atrás, né Pronto Resolvido todos os problemas Agora eu posso focar aqui em paz? Obrigado Aqui que eu vou fazer, galera Vou colocar uma galeria Onde é que eu posso focar essa galeria? Vou colocar ela aqui Mas não tá dando Vamos colocar ela aqui, vai Vai ser encercados aqui Aê Vamos colocar ela bem aqui, ó Que não os visitantes conseguem ver os dinossauros daqui E sei lá Daqui, ó Daqui seria bom Que é perto da porta Tá ligado? Aqui, ó Olha que beleza É, galera A gente deu uma bela amenizada no parque agora Consegui organizar algumas coisas Que tava faltando organizar Mas ainda falta muita coisa pra fazer Muita coisa pra fazer Nossa senhora Trabalhão que eu vou ter pra arrumar esse parque Agora eu vou apresentar o caminho aqui Pronto, galera Agora a gente vai ter que transportar Os nossos novos dinossauros pra cá E aqui, qual que é a minha ideia? Eu vou colocar carnívoros daquele lado Vou colocar aqui herbívoros Alguns herbívoros Vou colocar aqui outros herbívoros E talvez Eu possa fazer outra aqui atrás Porque assim a gente vai aumentar É É como se fosse um parque mesmo Quando você vai Um zoológico Você gosta de andar muito E em todo lugar que você vai Ter as coisas pra ver Então é isso que eu vou tentar fazer Tentar colocar muitos dinossauros em vários lugares Não deixar só em um Então antes de eu terminar aqui Vamos transportar Esses dois dinossauros Pra cá Esse mal é dito pra cá Que aí vão ficar dois pra cá Depois só dá uma organizada aqui Ah, faltou comida deles Quase que me esqueço Vamos arrumar aqui Antes que é perigoso Eles ficarem com fome também Vamos usar uma fofinhada Pra nessa Esse bichinho precisa ter espaço No lugar aqui Também não rende Tá, deixa eu ver O que os Dracorex come Eu vou esperar descer eles aqui Boa, pegou os dois Nossa, meu parque Tá ficando bonito agora Galera Vamos ver de cima Esse aqui agora Cara, tudo certinho Pelo visto Muito organizado por aqui Dá pra gente começar A mexer um pouquinho mais Com o nosso segundo Com o nosso segundo coisa agora Cara, perfeito Tá ficando muito bonito Gente, muito obrigado De verdade, cara Aprendi muito com vocês Com o comentário de vocês A gente conseguiu fazer Muito mais coisa Do que os outros vídeos Agora sim vai render esse parque Agora vai dar dinheiro mesmo Dá pra gente colocar Até mais caras coisas Porque vai ter muita atração Pra gente fazer Vou limpar aqui atrás também Colocar mais coisa Se precisar Vai ficar legal Vocês vão ver Só esperar o Dracorex descer aqui Que a gente vê Que tipo de comida Que eles comem Dá pra ver aqui, ó Dracorex Ataque, defesa Avalidade, avaliação É, aqui não dá pra saber O que eles comem Mas a gente tem uma missão De fazer um Dracorex Falando nisso Depois a gente faz Entrega a comida Vem cá, Dracorex Cara, achei qualquer coisinha De coisa que eu der pra ele Ele vai comer Beleza, acho que a quantidade que eu coloquei Tá boa Bom, galera Vamos terminar por aqui então Deu pra gente fazer muita coisa Desculpa se eu sou meio lerda Ainda com o jogo Pedido de abastecimento recebido Mas continue comentando Que eu tô aprendendo muito com vocês E assim a gente tá evoluindo Cada vez mais aqui No Jurassic World Hoje A gente conseguiu separar Os carnívoros dos herbívoros Agora a gente tem aqui A jaula dos carnívoros É bonitinha E a dos herbívoros lá atrás Só tem que ficar cuidado Porque pode ser que eles Quebrem aqui os negócios E aí fica perigoso Mas a renda do nosso parque Aumentou muito Agora a gente precisa terminar De fazer Os contratos Com os carinhas do parque Então amanhã a gente faz isso